Remove é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arde e remove Todo dia te veré passar Tudo viverá ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estino me derreter Pra na chuva dançar E andar Junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser Tudo Sim Todo amor é sagrado Todo amor é sagrado Todo amor é sagrado Sim Vamos aí O que será que será Que andam suspirando Pelas alcovas Que andam sussurrando Em versos e trovas Que andam combinando No breu das tocas Que andam nas cabeças Andam nas bocas Que andam acendendo Velas nos becos Que estão falando alto Pelos botecos E gritam nos mercados Que com certeza Estará na natureza Será que será O que não tem certeza Nem nunca terá O que não tem conserto Nem nunca terá O que não tem pamão O que será Que será Que vive nas ideias Desses amantes Que cantam os poetas Mais deirantes Que juram os profetas Embriagados Está na romaria Dos mutilados Está na fantasia Dos infelizes Está no dia a dia Das meretrizes No plano dos bandidos Dos desvalidos Em todos os sentidos Será que será O que não tem decência Nem nunca terá O que não tem censura Nem nunca terá O que não faz sentido O que será Que será Que todos os avisos Não vão evitar Porque todos os risos Vão desafiar Porque todos os sinos Irão repicar Porque todos os sinos Irão consagrar E todos os meninos Vão desinvestar E todos os destinos Irão se encontrar E mesmo o padre eterno E nunca foi lá Olhando aquele inferno Vai abençoar O que não tem governo Nem nunca terá O que não tem vergonha Nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem Daniel é Daniel é meu marido Daniel Você interrompeu a música Não foi? Sim Para começar Tiago Se você quiser Pode então Agora sim Ah não Ah sim Compartilhar a tela E aí Eu estou presente Perfeito Perfeito Começando Perfeito Perfeito Você está vendo a minha tela? Não agindo Agora sim? Sim, sim Está ótimo Beleza Então vou te apresentar aqui Então Tiago Muito obrigada Por aceitar O nosso convite Então é uma honra Para mim E apresentar a Tiago É professor da USP Em São Carlos Então para falar um pouquinho Um pouquinho sobre o Tiago Ele obtive o bacharelado em física Pela Universidade de São Paulo O doutorado em matemática Pela Universidade de Potsdam Imagino que se pronuncia assim na Alemanha E bom O tema do Tiago O tema de pesquisa É a dinâmica Que ele nos vai falar um pouquinho Sobre o tema dele E bom O Tiago Já foi agradecido Com vários prêmios Os últimos Foram Várias bolsas De voz de rapelera O Newton Advanced Fellowship Pela Royal Society London E teve Uns outros Que não vou citar aqui Porque são vários Mas também é membro Afiliado da Academia Brasileira de Ciências Da Society for Industrial Anapta e Matemáticas Dos Estados Unidos E da Sociedade Brasileira De Matemática Aplicada e Computacional Então Tiago Muito obrigada Por estar aqui com a gente E bom Pode começar É um prazer Estar aqui com vocês E compartilhar um pouco Do que eu estou fazendo Esse trabalho Ele é Colaboração com Dois amigos meus Então O Ralf Tunes Que está na Alemanha E o Carlos Piura Que está em São Paulo Esse trabalho Na verdade Ele Esse trabalho Ele pertence A um tema geral Que é Descrever Dinâmicas em redes Vou tentar explicar aqui O que eu quero dizer Com dinâmicas em redes Então Essa é uma coisa Que começou Lá na década de 30 E o pessoal Tem trabalhado Nisso até agora Para uma dinâmica em rede Eu quero dizer Essa tripla Então G F A Onde G É um grafo Então Em geral Você vai ter Em todos os slides Vocês vão ver Um grafo E o que eu estou pensando É que Em cima de cada nozinho Desse grafo Eu tenho um sistema Dinâmico Então O exemplo clássico Aqui seria Se você pensa No cérebro humano Então Cada Bolinha dessa Representaria um neurônio E se você Ver um link Entre duas bolinhas Significa que Um neurônio Consegue conversar Com o outro Então Essa F Aqui Modela O que o neurônio Faz quando ele está Sozinho Então se eu pegasse Essa bolinha E tirasse Da rede Desse grafo E estudasse O que essa bolinha Sozinha está fazendo Essa bolinha está fazendo Está descrita por F Então o F É o que a bolinha Sozinha faz A dinâmica Desse sistema isolado O G Fala quem é amigo De quem E o A Fala como eles estão Conversando Então tem alguma função Que dita como eles interagem Então O que o pessoal fez Inclusive a escola brasileira Super famosa De fazer É entender O F Isolado Então cada F Isolado Você vai Tem toda uma teoria De sistema dinâmico Para ela E aí o que a gente Tenta fazer agora É entender Muitos F Agora Quando eles estão Conversando Esse é um problema Muito clássico E é um problema Bastante entendido Quando o G Que fala Quem é amigo De quem É uma estrutura Regular Então por exemplo Esse problema Ele é super famoso Quando você está Numa rede Unidimensional Com interação De primeira visão Aí tem toda uma teoria De simetria de grupos Que o pessoal usa Para tentar entender isso No caso geral De G geral Esse problema É aberto Ninguém sabe resolver Mas deixa eu dar Alguns exemplos Aqui De onde Esse tipo De coisa Aparece Então um Um exemplo Importante É no que São chamados Redes de potência Então Não sei onde Você está No Brasil Se você olhar Para cima Em geral Você vê um fio Então eu tenho Um gerador Nesse gerador Que foi gerado A eletricidade Na indústria Esse gerador É mandado A eletricidade Para sua casa Nesse caso aqui F Está descrevendo A dinâmica De cada gerador E essa dinâmica É periódica Então tem uma equação Que determina ela A interação Entre gerador E consumidor Que são periódicos É através De um processo Que a gente chama De difusivo Então a interação Entre os dois Depende da diferença De estados A diferença De potencial elétrico E o G É super complicado Se você olhar Para cima Tem todo um Sei lá A rede Do gerador elétrico É muito parecida Com isso aqui Então você tem Um gerador elétrico Sai um monte de fio Para tudo quanto é lugar E esse fio é redistribuído Então a interação É bastante complicada Nesse caso Do problema De geração elétrica O que você quer fazer É garantir Porque assim Se você põe o dedo Na tomada E toma um choque Recomendo não fazer isso Mas se você fosse fazer Você tomar um choque De 60 Hz Então a frequência Do choque É 60 Hz Se você for na Alemanha A frequência Do choque É 55 Hz Se você ligar Um gerador De 60 Hz Um gerador De 55 Hz Você tentar Distribuir Energia Com frequência Diferente Na verdade Você diminui A potência Do sistema E gera Blackout Então esse é um caso Muito famoso Que você tenta Por exemplo Tem que ligar Uma termoelétrica A termoelétrica Liga Não está na frequência Certa Na verdade Diminui A potência A potência da rede Toda Você tem Apagão Para a gente Que está no Brasil Está mais acostumado Com o apagão Então a gente Entende melhor Aqui o problema Importante Que os engenheiros Gostam de fazer Então o que tem Que fazer Na verdade É garantir Que a rede Toda Vai ter uma Sincronização De frequência Então se eu tivesse Um gerador Que ele quer Rodar 55 Hz E o outro Que quer rodar 60 O que eles vão Ter que fazer É sincronizar As frequências dele Para as frequências Terem uma só Para você conseguir Gerar a potência De maneira efetiva Você quer um caso Onde você vai ter O sistema isolado Com uma certa frequência A dinâmica Toda periódica E você quer Que o sistema Depois que você Coloca ele numa rede E os geradores Passam a interagir Você quer que eles Atingem uma Frequência coletiva Tá Minha tela Travou Tá Um outro exemplo Clássico aqui Aquilo que eu tinha Falado no início Se você pegar Redes neurais Um exemplo Muito parecido Em redes neurais Você tem um pouco Mais de liberdade Para F Mas praticamente Só tem dois tipos De F Ou seja Só tem dois tipos De dinâmica isolada Para o neurônio Uma que o neurônio Quando ele recebe Um estímulo Ele tem uma dinâmica Periódica E uma que o neurônio Tem uma dinâmica Caótica Então seja lá O que sempre Que esse causa E também Para o tipo De jeito Que os neurônios Conversam Só tem dois tipos Praticamente Que é o tipo elétrico Então A gente chama Interação difusiva Então as pessoas Tem um resistor Ligado Que liga os dois neurônios E uma interação química Que aí é uma equação Super complicada Mas o pessoal Mas o pessoal Estudou bastante Isso Eles sabem As equações O G Dessas redes neurais Em geral São super complicadas Então Por exemplo O G Parece muito Com a rede Que eu mostrei No início Então tem alguns neurônios Que eles são Muito fortemente Conectados Com o resto Enquanto a maioria Dos neurônios Tem poucas conexões Comparado Com aquilo Que tem muito Aqui é engraçado Também Tem uma hipótese Neurociência Chama Binding Hypothesis Que fala que Vários processos Importantes Eles tem a ver Com a sincronização Dos seus neurônios Mas Se essa sincronização É muito forte Então o que eu estou Querendo dizer É que cada neurônio Tem o seu próprio ritmo Se eles adaptam O ritmo E o ritmo Fica muito sincronizado Muito rápido E muito forte Em geral Isso está associado A alguma patologia Então o que o pessoal Descobriu É que por exemplo A epilepsia Ele tem a ver Com a dinâmica Coletiva dos neurônios Então muitos neurônios Fazendo a mesma Atividade simultaneamente Vai gerar Uma dinâmica epiléptica E no Parkinson É parecido Tem um pedaço Do cérebro Chamado hipotálamo Que se você tiver Muitos neurônios Do hipotálamo Sincronizando Então você vai ter Então geral O paciente Manifesta mal De Parkinson Tá bom Então aqui de novo São problemas Diferentes Em áreas diferentes Um mais engenharia Outro da neurociência Mas a A temática matemática É igual Você tem vários sistemas Você entende O que eles estão fazendo Isolados Aí você agrupa eles Passa a interagir Um novo estado emerge Esse estado Você não colocou Nas leis matemáticas É um estado Que emergiu Espontaneamente Então esse aqui Vai ser o tema Dessa palestra A palestra toda Que você vai ver agora Aqui vai acontecer Cada oscilado Cada nozinho Daquele gráfico Vai ter uma dinâmica Periódica Em cima dele Então ou seja Quando eu pegar O nó E se eu conseguir Se ele separar Da rede Eu consigo entender Essa hipótese Que eu já entendi A dinâmica dele Essa dinâmica periódica Eu sei o período Em linguagem técnica A gente fala Então eu estou assumindo Que Essa dinâmica Ela nasceu Então essa órbita periódica Ela nasceu Do que a gente chama De uma bifurcação de Rolf Mas é É uma família De órbitas periódicas Que você acabou tendo E estou assumindo Que Esse problema Já foi dado Já foi entendido Então eu já sei O que o sistema Está fazendo Quando ele está isolado Eu também vou assumir Que Quando eu agrupar Essas órbitas A interação Entre essas órbitas É fraca Então O sistema Por si só Não vai atingir Coletividade Porque poderia acontecer Você pensa Eu tenho dois sistemas Eles são periódicos Eles são muito parecidos Com pouca interação Entre eles Eles adaptam O vídeo Eu estou assumindo Que isso aqui Não vai acontecer Então eu praticamente Estou naquela situação Que eu tinha Explicado para vocês Que eu tenho Um processo Periódico Em cima de cada nó A interação Em geral Ela vai ser difusiva A rede é super complicada Só que O sistema Por si só Não tem adaptação De frequência Então é Zona total No sistema Sendo uma linguagem Mais jovial E isso é uma situação Bem típica E isso Era um paradoxo Nessa teoria Porque o que o pessoal Descobriu Então Vou explicar mais ou menos A ideia do paradoxo Que o pessoal tinha Porque quando A galera Começando nos anos 2000 Você tinha computador Muito potente Eles começaram a ver O tipo de rede Que você Então o tipo de grafo Que você tinha Em sistemas Digamos Típicos Da natureza Você tinha grafos Muito parecidos Com esse que você está Vendo aqui Então você tem Esses nós pretos No meio Eles são chamados De hubs Estão bem que eles Têm muitas conexões A maioria dos nós Na verdade Tem poucas conexões Então o pessoal Começou a ver Então eu vou dar Alguns exemplos aqui Por exemplo Os sites da internet Você tem Uma estrutura Parecida com essa Alguns sites Por exemplo Amazon Google Tem milhares De hyperlinks Alguns outros sites Vocês conseguem Ver meu mouse? Alguns outros sites Por exemplo Só tem Pouquíssimos A maioria dos sites Tem pouquíssimos links Para eles A mesma coisa Você vê Por exemplo Se esse nozinho Aqui representasse Um aeroporto Você vê O mesmo tipo De estrutura Alguns aeroportos São mega hubs Você pensa Londres Frankfurt E aí você tem lá Alguns aeroportos Por exemplo São caros Nem voo tem Sei lá Só voo comercial Então Essa estrutura Ela começa a se repetir Em vários sistemas Que o pessoal Acabou achando E em particular Também Em neurônio Você tem Essa mesma estrutura Em redes de potência Essa mesma estrutura O que o pessoal descobriu É quando você tem Uma estrutura Desse tipo Você tem Esses nós Que tem muitas conexões A maioria tem Poucas conexões É muito difícil Sincronizar Esse tipo de rede É quase Digamos assim Quase impossível Você levar a rede A uma adaptação De frequência E a pessoa Falou Pô Mas isso Não é o que a gente Espera Porque Eu acabei de falar Para vocês Que várias vezes Sincronização A adaptação De frequência É muito importante E as redes naturais Elas Têm essa estrutura Que impede A adaptação De frequência Então Esse era o paradoxo Que o pessoal Não entendia Eu vou Não sei se eu consigo Convencer vocês Que Essa rede Você está vendo aqui A rede Digamos assim Que eu deveria estudar Mas essa rede É complicado De se estudar Então vou propor Estudar essa rede aqui E eu estou falando Para você Que ela captura Os elementos fundamentais Da outra Então você está vendo Que eu tenho dois ramos Aqui Então tem o O nó Central Em vermelho Nesse grupo vermelho Eu tenho o nó azul Central aqui Então esses são Dois hubs Então eles têm Muito mais conexões Que o resto E aí eu estou separando Essa rede Em três grupos Quer dizer Eu tenho o hub Que está aqui no centro E os vizinhos do hub Que só estão conectados Com ele Aí eu tenho O hub central Lá em azul E os vizinhos dele Que só estão conectados Com ele E eu tenho um cluster Aqui no meio De nós Que estão conectados Com os dois ramos Então essa rede aqui Ela mime A ideia é que ela É uma mímica Da rede Que eu deveria estudar E que Hoje eu estou falando De antemão Que essa rede aqui Já é muito difícil Então vamos focar Nessa rede aqui Com a ideia Com a ideia Que ela está capturando Assim O mais essencial Do problema E a principal coisa Que eu quero discutir Com vocês Hoje é o seguinte Essa rede aqui Continua sendo verdade Que é muito difícil Levar ela A adaptação Em qualquer coisa Então se você tem Um processo Igual eu falei Com as hipóteses As dinâmicas São periódicas É muito difícil Sincronizar esse sistema O que eu vou fazer Agora Eu vou Colocar ruído No sistema Então eu vou colocar Um processo Estocástico Então processo No meu caso Esse é um processo Divino Mas pensa Coloca um ruído Aqui totalmente aleatório Em todos os nós E em particular No hub também Tá bom Então agora sim O sistema Eu tinha um sistema Determinístico Que não sincroniza Não tem adaptação De frequência Agora eu pego E chacoalho Esse sistema Ao meu bel prazer Tá bom Então agora Eu viro um sistema Estocástico Certo O que eu quero Falar pra vocês Agora É que Esse sistema Estocástico Agora Que eu tô Chacoalhando Esse negócio Se eu colocar Uma intensidade De ruído Ideal Nesse hub Então se o ruído Não for pequeno E nem Tá Se o ruído Não for pequeno O que vai acontecer É que eu chacoalho O hub Pra esse processo Estocástico A rede Toda Sincroniza Então o que eu tô falando O sistema Determinístico Não sincroniza Sincroniza No sentido Que eu não defini Né Mas é Cada sistema Vai ter Sua própria frequência Você vai ter Uma frequência Do sistema Totalmente Assim Desenvolçada Aí você vai Coloca ruído No hub Agita Aquele hub Força A equação dele Com ruído Quando você olha Quando você olha Pra frequência Do sistema Todo Agora A frequência Do sistema Todo Tá quase Igual Então esse é um processo Puramente Estocástico Olá Por favor Oi Duas perguntas Assim rapidinho Talvez Não sei Um sistema Estocástico É Eu que não sou De dinâmica E a outra coisa Isso é que você Está falando Que está colocando Ruído É tipo Você está pegando Uma equação E está Está colocando Uma Variável Um tempo Alguma coisa Assim Está variando Isso Exato Então é Estocástico Estocástico É tipo Aleatório Só significa Que Eu tinha Essa equação Ela era determinística Eu somo mais Uma coisa Que tem uma Distribuição normal E chacoalha Para caramba Seria Então é um ruído Então eu estou assumindo Que esse ruído Ele é Sei lá Não tem Correlação Mas a ideia Que eu tinha Eu tinha uma equação Ela era determinística Era uma IDO Você tinha uma IDO Bem bonitinha Aí eu vou Somo nessa IDO Na IDO Desse cara aqui Desse Nossa central azul Eu somo Um termo Que está flutuando No tempo De maneira Louca E somo Esse termo Termos independentes Eu vou somar Um ruído Nesse Nesse Azul Eu vou somar Um ruído Independente Quer dizer Essa oscilação Totalmente independente No nó vermelho Então assim São Processos Independentes Apesar desse processo Ser independente O que eu estou falando É que a rede Como um todo Esses processos Que são totalmente Doado Ele vai levar A rede Como um todo A uma adaptação De frequência Então Esse processo É novo Ninguém tinha visto Ele antigamente Bom Pelo menos Não nesse tipo De estrutura Tá Aí Uma das coisas Que a gente poderia Pensar assim Poxa Que eu estou falando Para você É que se esse ruído Ruído É esse processo Totalmente Oscilatório Que você somou Na equação Se esse ruído Tem amplitude Pequena Assim definir Que eu digo Por amplitude Se esse ruído Tem amplitude Pequena Nada muda O sistema Continua não Sincronizando Conforme ele vai Crescendo O sistema Vai sincronizando Então uma das coisas Que a gente poderia Pensar É o seguinte Ah então Eu vou pegar Esse sistema Eu vou colocar ruído Para caramba nele Então a pergunta é Bom Eu prometi para você Que se você colocar Um ruído Não muito pequeno O sistema Acaba Tendo uma transição Para essa adaptação De frequência A pergunta agora É o que acontece Quando eu aumento O ruído Então aumentei A amplitude O ruído Ficou mais intenso Aí o que dá Para mostrar É que Há esse fenômeno É perdido O sistema Desincronizando De novo Então o que eu estou Falando para você Que eu vou tentar Trovar É que Para ruído Pequeno A rede não Sincroniza Então não tem Adaptação de frequência Cada Cada bolinho Vai ter sua própria Frequência Para um ruído Ótimo As frequências Se adaptam Então o sistema Todo vai ter A mesma frequência E para um ruído Muito grande Essa adaptação De frequência Vai quebrar Faz sentido Ou pelo menos A promessa O problema Tá bom Então é isso aqui Que a gente vai tentar Discutir Então esse aqui É o principal resultado Dessa palestra Tudo Quer dizer Se você colocar Um ruído Com uma intensidade Ou seja Uma amplitude Ideal No hub Esse nó central Vai espalhar Esse ruído Para a rede toda E apesar de ser Processo estocástico Que está competindo Entre si Ele vai conseguir Levar a uma adaptação E um novo estado Vai emergir Nessa rede Que é o estado Onde as frequências Estão adaptadas Essa intensidade De ruído Tem que ser ideal Se o ruído É muito pequeno Ou muito grande Você não vê Esse fenômeno E dá para você Construir uma Teoria Para isso aí Através Dá para você Entender esse problema Bastante bem E é um problema Que tem que ser Entendido em escala Global Porque o ruído Vai levar você A ter que estudar O problema Como um todo Aqui é só Eu não vou me delongar Nisso Mas tem toda uma teoria Que eu vou pular Que é a questão aí Que eu falei para você Que se você entender O sistema isolado Dá para você entender O sistema Como está acoplado Dá para você escrever A equação diferencial O sistema acoplado Esse é um passo Que passa Por o que o pessoal Em dinâmica Chama de Teoria normalmente Hiperbólica E teoria das foliações Da variedade Tem um matematiquez Que se você fizer Você chega nas equações Que descrevem A dinâmica Porque assim O que está acontecendo É que Como eu falei Que cada sistema É uma órbita periódica Você pode Na verdade Reparametrizar Toda a sua dinâmica Apenas pelo Por quão rápido Você corre A órbita periódica Então Pela fase Pensa pelo comprimento De arco Em torno da dinâmica Isso Isso vão ser Variáveis importantes Aí você pode provar Que essas variáveis São importantes E tal No final A sua equação Vai parecer Com essa equação Que eu escrevi aqui Onde esse Teta É a fase De cada órbita Então Você pensa que Se lambda é zero E d é zero Você teria Cada órbita Estar percorrendo A fase Com uma certa Frequência Omega Aí Esse g Dá para calcular Dessa teoria Então Essa teoria fala Dependendo do tipo De dinâmica Que gerou essa órbita Um tipo de g Mas esse É fixado E dá para calcular Esse a e j É aquele gráfico Que eu tinha O g Está sendo modelado Aqui pelo a e j Então Se i É vizinho de j Então Esse a e j É um E essa soma Aqui é em j Não em k Agora eu percebi Então Eu estou fazendo o seguinte O que essa soma Está fazendo Ela pega Todos os vizinhos De i E soma A contribuição Deles Essa soma Aqui Ela fala o seguinte O um É vizinho de i Se for O um Vai influenciar O um O dois É vizinho de i Não Ele ignora O estado Do nó dois Assim por diante E esse aqui É o termo Que eu chamei De ruído Onde esse d Aqui é chamado Constante de difusão Do processo Então Praticamente ele Que é um número Importante E esse xi Aqui é um processo Gaussiano Então Para cada tempo O senhor tem Um número Gaussiano Faça esse Tempo Continuo Por favor É Só porque Me lembra O G Você pode Pensar Como Uma métrica Ou algo assim Uma O G A gente A gente Pensa mais Como se Fosse A língua Com que O i Conversa Com o j Ele poderia Fazer o j Avançar O estado Eu vou escrever O g Na verdade O g Está aqui Dá para você Provar Que esse Que é o g Ou seja Cada teoria Vai ter um g Quando essa órbita Ela é nascida De uma amplificação De um hopf E o g É nascida Então O g Ele depende Da diferença De estado De j Está vendo Da diferença De fase Vai aparecer Um alfa Aqui E vai aparecer Um c Então Essa é Uma coisa Importante Aqui Esse c Ele aparece Porque Eu estou Assumindo Que a Frequência Da órbita Depende Da amplitude Dela Isso é Uma situação Genética Um desastre Está sumido Mas Quando a Frequência Da órbita Depender Da amplitude Então Aparece Esse c Nessa equação Esse c Vai acabar Sendo importante No final Mas o g Dá para você Calcular Nesse caso O g Tem até Uma fórmula Não é fácil Para ele E aí O que eu vou Falar Quer dizer O que faltou Definir Nessa equação O ômega É a frequência O xi Esse processo É gaussiano O g A gente Descreveu Falta Falar Que esse Lambda Ou seja Como que Digamos Assim A constante De interação Quão forte É Essa interação Então A interação Ela é dada Por lambda Zero E o que eu vou Falar agora Que o hub Ou seja Esse nó Que é o hub Ele interage Esse beta Que é uma função De k E na verdade Você pensa assim Que ele é maior Beta k Ele é maior Que 1 Então o que Que isso está falando Está falando o seguinte Que Que o hub Ele está Acoplando Mais forte Do que a folha Digamos assim Vamos lá Para a figura Então por exemplo Esse nó aqui Ele está acoplando Com intensidade Digamos 1 Onde o hub Vai acoplar Com a rede Com intensidade 10 Essa é a função Do beta É falar Quão mais forte A interação Do mundo Ah Por que isso? Porque quando o pessoal Fez experimento Em neurociência Eles perceberam Que os hubs Em geral Eles acoplam Mais forte Do que as coisas Então essa aqui É uma tentativa De modelar Esse caminho Aí eu vou introduzir Aqui um parâmetro Só para ter uma ideia Porque eu vou falar O que é grande Em geral Vocês vão A gente vai começar A falar assim Quando o ruído É grande Quando o ruído Não é grande Quando o D É grande Quando o D Não é grande Ou seja Quando que eu Estou perturbando muito Estou perturbando um pouco A gente precisa De um parâmetro Para falar O quão grande Ou quão pequeno Esse parâmetro Vai ser o que eu chamo De gap em frequência Esse gap em frequência Ele vai depender Da diferença de frequência Do hub Para a folha Lá E ele também vai depender De uma constante Desse grafo Que é uma combinação Do grafo E da órbita periódica Então Isso aqui A gente chama De Sei lá Tem um nome Que a gente deu Que é a estrutura Do gap O gap estrutural Que ele vem Da rede E esse aqui Vem da frequência Da dinâmica Mas tem esse número Você pode calcular E para cada rede Que você colocar Ele sai um número Ali Lembra que D é constante De difusão Do processo Gaussiano E eu vou introduzir Agora o número Que Esse número aqui Ele vai ser O principal parâmetro Nosso aqui Que é o D Dividido por esse Gap de frequência Então Eu estou falando assim Que quando Quando o Q É pequeno Então O ruído É pequeno E quando o Q É grande O ruído é grande Então Estou sempre Comparando O Q Com o gap De frequência E o que Eu vou tentar Provar Por favor Não Desculpa É uma pergunta Do YouTube Então Talvez Não quero Interrompir a ideia Depois Quando Você tem um minutinho Eu te faço Uma pergunta Não, não Agora Talvez É um momento Super bom Mas Está em espanhol Tá Estão falando Que se Vou falar em espanhol Tá E se existir Uma magnitud Física Desconocida E por Por tanto Não representada Em modelos Matemáticos Que induce A Resonância Estocástica Ser sincero Eu acho Que eu não entendi A pergunta Porque está Em espanhol Ou Pela Pergunta Essa é uma Boa pergunta Você quer Reler Está perguntando Está perguntando Que se Existe Uma Magnitude Física Desconhecida Então Eu entendi Espanhol Eu acho Que eu não entendi Porque assim Será que eu consigo Escrever aqui Porque assim Isso aqui Talvez Essa quantidade Ela é É dada Sim Esse C É dado Por hipótese E Esse beta É dado Por hipótese Então São todas As quantidades Dadas Cada problema Físico Vai ter O seu próprio Beta Lambda E C Mas Ah tá Então assim Você poderia pensar Que esse aqui É o parâmetro Físico Esse é o parâmetro Físico É dado Cada problema Ela vai ter o seu Não sei se eu Respondi A pergunta Imagino que sim Então por isso Que é importante Comparar Então muito obrigado Pela pergunta É importante Comparar O ruído O quanto você Tá agitando Com o que você Conhece Então isso aqui Você tá fazendo o que Vamos lá Isso aqui É o problema Físico Que dá Compreensão Problema físico Quer dizer Cada equação Vai ter o seu Então esse aqui É a difusão Então a gente Vai comparar A difusão Com Com o que a gente Sabe A principal coisa Que eu quero provar É que quando esse Q é grande Então o que que é Que é grande Q é igual a 1 Quando o Q é igual a 1 Essa adaptação De frequência Vai ocorrer Tá Agora vai entrar Eu tenho que falar Para você Devia ter feito Talvez isso antes Que eu tô falando Adaptação de frequência Frequência adapta Frequência adapta O que eu quero dizer Com isso Tá É Pra provar um teorema Precisa ter uma definição Então vou pôr a definição Aqui do que significa Adapta a frequência Então Esses θ São as fases De cada De cada Nó da rede Então o que eu tô fazendo Aqui Eu tô somando Pego o exponencial De θ E somo Isso vai me dar Um novo número complexo Que eu tô fazendo Decomposição polar Do número complexo Que é Em termos de R E em termos de θ O que acontece Vamos ver essa figura aqui Se essas fases Essas são as fases Dos osciladores Eu vou lá E tiro uma foto Do sistema Então imagina Que eu tirei essa foto O tempo tá congelado Agora Imagina o que vai acontecer Se todo oscilador Tivesse uniformemente Distribuído no círculo Agora Certo Porque são fases Cada fase tá no círculo Então elas tão rodando Num círculo Eu vou tirar uma foto E coloco elas No mesmo círculo Então essa aqui Seria a fase Do oscilador 1 Fase do oscilador 2 E assim por diante E aí Aqui o que eu tô fazendo Eu tô somando Essas fases Se elas tivessem Totalmente Uniformemente Distribuídas Então Esse cara O que eu tô fazendo Eu tô tomando A média desse vetorzinho Cada um é um vetorzinho Então o que acontece Se esse negócio Fosse Absolutamente Assim Bem certinho Distribuído Esse R seria 0 Concorda? Na situação oposta Eu poderia ter Todas as fases Bem juntinhas Então É o que tá Aqui na esquerda Todas as fases Estão super juntas Então esse R seria 1 Tá bom? Então esse R aqui É a função Que eu tô interessando Então eu vou definir Que o sistema Não tem adaptação De frequência Se R é 0 E vou definir Que ele Tem adaptação De frequência Quando o R É muito grande Então esse R É uma função Super complicada Porque imagina A minha dinâmica Tá num toro E esse R é um observável Então Em geral É super difícil Entender isso Aqui vai acontecer Um milagre E vai dar pra entender Mas em geral Faz sentido O que eu tô falando Assim Matematicamente O que acontece Só pra gente fazer Um desenho Pra parecer Que eu entendo De geometria Mas minha geometria É super bom Você tem aqui O toro TN Concorda? Então Essas fases aqui Elas estão morando No toro TN E eu pego Uma função R Que projeta Na reta real Então Eu pego Uma curva aqui Dessas fases E vou projetar Essa curva Por esse R de T Vai me dar Alguma coisa aqui Então eu tô falando Que tem dois pontos Especiais Por construção R igual a 0 R igual a 1 Que se eu projeto Sempre pra R igual a 0 Eu falo que o sistema Tá desincronizado E se esse R Começa a ficar próximo De 1 Por todo o tempo Eu tô falando Que ele tá sincronizado Em geral A principal dificuldade Disso Isso aparece muito Em mecânica estatística Você quer entender A dinâmica de observados Em geral Isso é super difícil Esse R aqui Ele tem um nome Ele é chamado De parâmetro de ordem Tá Porque ele tá A ideia é que ele tá Medindo a ordem Do sistema Vamos ver aqui Algumas coisas Que acontecem Pra esse Parâmetro de ordem Então aqui é uma simulação Então eu vou colocar Aquelas equações No computador Tô simulando elas agora Então o que vai acontecer Eu vou simular Essa rede Que você tá vendo aqui Com 300 nós vermelhos 300 nós azuis 300 nós verdes Então ao todo Eu tenho nós senhos Então eu tô falando assim Que cada comunidade É a cor do nó Então todos os nós vermelhos Vão formar uma comunidade O beta é igual a 10 Vamos olhar nesses gráficos Aqui agora Eu tô tendo O tempo aqui No eixo x E no eixo y Eu tô medindo r Então r é uma função Do tempo O que é importante aqui É que quando o q é pequeno O q é pequeno É q é muito menor Que 1 Aqui tá 0.2 O r Ele oscila Então ele é uma variável Aleatória agora Mas em geral Não sei se consigo convencer Vocês que ele tá próximo De 0.1 0.2 Ele é pequeno Certo? Então aqui eu tô plotando Não sei se tá dando pra ver Mas tem quatro cores Tem a cor vermelha Que seria o r Correspondente só aos nós vermelhos Tem a cor verde Que seria o r Correspondente só aos nós vermelhos Tem a cor azul Nesse gráfico aqui Que é correspondente Ao azul E tem o preto Que é correspondente Ao todo O que é importante aqui É o que aconteceu Desse painel À esquerda Pro painel central Então quando o q foi 1 O r sobe lá pra cima É muito próximo Do 0.9 Tá? Você tá vendo Que é uma coisa Que é importante Que vai aparecer várias vezes Esse r é uma variável aleatória Então Eu tinha falado assim pra você Ah, quando o r for igual a 1 O sistema sincronizou Mas agora tem um sistema aleatório Então Eu teria que falar agora Sei lá Qual que é a distribuição do r Se a distribuição do r Tem esperança Próxima de 1 Tem que Ter uma tecnologia nova Mas A ideia é que Quando eu faço a simulação O r subiu Se eu aumento O q Aí o r cai de novo Então Isso aqui que eu tô falando Então o r Ele mediu a ordem do sistema O sistema pra q pequeno Tava sem ordem Eu aumentei o que? Então eu aumentei A aleatoriedade do sistema A ordem subiu E eu aumentei muito mais A ordem caiu Isso aqui é chamado então De ressonância estocástica Então porque Você Aumentando o ruído Você passa por um De ordem Deixa eu Vou pôr um Mostrar pra vocês um filme Então a ideia aqui É exatamente o problema Que eu tava discutindo Eu tô falando que O sistema determinístico Não sincroniza E aí eu vou Deixa eu só dar uma pausa aqui Pra explicar O que eu fiz aqui Eu organizei Eu vou mostrar um gráfico Pra vocês Onde no eixo x Vai ser Cada nó da rede Ele vai estar organizado Por cor Então eu falei Que eu tenho 300 nós vermelhos Os 300 nós vão aparecer Então no nó 1 No nó 2 No nó 3 Depois vão vir os nós verdes E depois os azuis Então no eixo x Vai ser o índice do nó No eixo y Vai ser a fase do nó E eu vou Fazer essa fase De 0 a 2pi Então o que vai acontecer Isso aqui tá no s1 No círculo Então o ponto Ele vai vir Ele sai aqui Bate em 2pi Ele volta lá pro 0 Tá? Tá claro? Então aí você vai ver Por exemplo Você vai ver Esses pontos subir E descer Dependendo da Dinâmica da fase deles Tá bom? Então vamos ver Eu começo o sistema Certo? Aqui então É o n É o índice do nó Então tem o 909 E aqui eu tenho A fase de 0 a 2pi Eu começo o sistema Ele tá totalmente Totalmente desincronizado Essas fases estão uniformemente distribuídas Aí agora eu vou rodar O sistema Vou integrar essas equações Numérico a mim E vou tirar Snapshot Vou plotar ela pra vocês Tá bom? O que significaria Que eu tenho O parâmetro de ordem Esse r alto Significa que Esse grupo Que você tá vendo Totalmente de 0 a 2pi Ele começa a se compactar Certo? Vamos ver aqui Se isso acontece Então eu soltei Olha, bem rápido Já você tá vendo Que a distribuição Desses pontos Elas diminuíram Agora eles estão tentando Formar grupo Estão tentando andar junto O que eu falei pra você Que o r global Do sistema Vai andar junto Então foi bem rápido Cada grupo Tentou andar junto E agora Os grupos Estão tentando conversar Para os grupos Andarem junto Faz sentido Então, por exemplo Eu solto a simulação Muito rapidamente Os vermelhos Vão se agrupar Os verdes Vão se agrupar Os azuis Vão se agrupar E agora Vai começar Uma outra dinâmica Que é como Esses grupos Conversam Então É um problema Que tem muitas escalas temporais Se faz sentido O que eu tô falando Então eu tô falando Assim que Em uma dada escala de tempo Todos os vermelhos Tentam andar juntos Depois Os verdes Os azuis E depois Eles vão ter que conversar Para os três Andarem juntos Tá bom? Faz sentido E o resultado Não trivial Que eu falo É que Os três Vão andar juntos Porque não é Assim O que acontece Cada grupo Sente um ruído Diferente Então a princípio Não teria nenhuma razão Para os três Atingirem Um comportamento coletivo E os três Andarem juntos Então o que acontece Eu vou Mostrar de novo Essa Essa simulação Para vocês Só que agora O que tá fazendo Aqui A rede É a mesma Que eu tinha antes É exatamente igual Eu tenho Trezentos Trezentos nós Em cada Em cada grupo Tá? Em cada comunidade E na figura C Que você vê aqui No eixo X Eu tô plotando o Q Que é o O tamanho do ruído No eixo Y Eu tô plotando R E essa figura Que você vê Por exemplo Vamos fixar um dado aqui Que é igual a 4 Você vê esse código De cor aqui em R Essa distribuição De R Tá bom? Pra cada Q fixado Eu vou simular Esse sistema Por Por 10 mil segundos E depois eu vou botar O histograma de R Esse aqui É o histograma Que você tá vendo Então aqui é o código Do histograma Então branco Significa Que o R Praticamente aquele histograma Tem Digamos Volume zero Certo? E 1 significa Que o sistema Passou muito tempo Faz sentido O que eu tô falando? Então esse aqui É o histograma Então você pensa Que o sistema Ele passa Muito mais tempo Próximo do azul escuro E aqui acontece Já a primeira coisa Que eu tinha falado Quando o Q é zero O R é zero Então o sistema Determinífico Não sincroniza E quando o Q é muito grande Tá vendo que o azul Começa a decair Então esse C aqui É pra quando O hub É 10 vezes mais forte Do que o Do que a folha E aqui no T É quando o hub É 100 vezes mais forte Que a folha Bom Aí você já vê Que umas coisas Interessantes Começam a aparecer Essa curva Ela já é bem Mais concentrada Antes você tinha Uma distribuição Muito grande E R Agora você não tem Uma distribuição Não grande E R A curva Ela decai Muito mais rápido Pra zero Eu tô falando pra você Agora eu prometo Que dá pra construir Uma teoria matemática Pra esse tipo de mundo Pra essa aqui Em particular Onde se você Tomar o limite De beta Muito grande Você vai cair Algumas Você vai cair Em umas equações Pra resolver Se você resolver A equação A solução dela É a curva vermelha Então digamos assim A curva vermelha É a previsão teórica Então a curva vermelha É o teorema Que você consegue provar Então existe um processo Limite de beta grande Que explica esse fenômeno E esse processo Limite de beta grande Ele tem o máximo Em um Então isso aqui É o problema Que eu falei lá Você vai passar Por uma ressonância E aí tem todo Um problema De como Entender isso Eu não vou explicar Esse problema De maneira geral Eu só vou dar Uma ideia assim De como você consegue Fazer isso Pra um caso Muito particular Antes disso Lembra que eu comecei Com uma rede Super complicada Vim pra essa De brinquedo Mas podia estar Falando assim Nessa rede de brinquedo Com certeza dá Mas e numa rede De verdade Então eu falo pra você Que numa rede De verdade Apesar de você Não conseguir provar Mais nada Se você pegar O que você aprendeu Dessa teoria matemática Você consegue prever O que vai acontecer Numa rede Digamos de verdade Então esse fenômeno É muito robusto Então aqui Por exemplo Eu tô com uma rede De influência política Nos Estados Unidos Tá bom Então é Se você é da direita Da esquerda Quem são os influenciadores Então vocês vão ter Hubs Porque eles são os Influenciadores digitais Então pega Essa estrutura de rede Coloca essa dinâmica Periódica lá Porque digamos assim Tem uma teoria Que fala que Formação de opinião É uma dinâmica Periódica Cíclica Faça a mesma coisa Que eu prometi Para vocês Então acoplamento fraco Eu não tenho Sincronização Acoplamento Que eu quero dizer Ruído Ruído ótimo Você tem essa transição Para a coletividade Ruído grande Você pega Então essa aqui É essa rede Esse painel de cima No painel de baixo A rede que tá sendo Mostrada aqui em H É uma rede famosa Que ela é de um De um verme Que chama-se Elegance Tem 313 neurônios O pessoal sabe Tudo de todo o neurônio Sabe como o neurônio Tá copado com o carro Essa rede Ela tem hubs Então eu pego essa rede E faço a mesma brincadeira Em cada nó Dessa rede Eu coloco Uma dinâmica periódica E faço a simulação Então você vai ver aqui Para ruído fraco A rede não sincroniza Para ruído forte Você tem a sincronização E para ruído muito forte Você perde a sincronização Eu não vou ficar dando Exemplo aqui Porque todos os exemplos Que a gente testou A gente conseguiu ver isso Mas é um problema Sim, é um problema De dois parêntros Você precisa mudar Dois parêntros Para o fenômeno Agora É uma coisa interessante Vamos tentar entender Esse problema Tem vários níveis De entendimento Tem até você provar Um teorema completo Até você tentar Se convencer Que dá para provar Oi Tiago Antes de você Porque eu fiquei curiosa Com o slide anterior Tipo Dá para perceber Você pega aquelas redes Super complexas E tipo Está construindo Uma outra Que é dessas Mais simples Que você Está considerando Não é? E tipo Tem uma E aqui Sei lá Dá para ver Que claro Você está pegando Aqueles nós Aqueles circulinhos Você está pegando Tipo Onde chegam Muitas Muitas das linhas Perfeito É assim mesmo É assim mesmo Que você Construi É assim Exatamente Assim Tá Então Tem uma Tem uma estratégia Se você pegar Assim Dois exemplos Que você viu Na realidade Tem uma estratégia Para construir Aqueles mais Mais simples Esses que você Estuda Que você está É Não Sim 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 É Exatamente Assim Porque Seria Assim Você tem Um nó Digamos Aqui Você tem Um nó Esse azul E esse Como chama Essa cor Chama Ciano Então O azul Tem um grupo Dele O ciano Tem um grupo Dele E tem um grupo No meio Significaria Se eu estudei Só um pedaço Desconexo Do amigo Quebrei Todas as outras Ligações E peguei Só aqueles dois Grupos Exatamente Assim Que a gente Pensou E aí Seria Um O problema Matemático É Quando eu colo Muitos desses O que acontece Exato Ou seja Outra Coisa Que eu estava Pensando É Destes Exemplos Que você está Falando Que Você consegue Interpretar Ou pegar As propriedades Mais importantes E Colocar Naquele modelo Ou tem Alguns Outros Exemplos Que você Precisaria Um modelo Mais complexo Tipo Adicionando Outras Redes Ou seja Aqueles dois E não três Assim Dá Sempre que a gente Tiver uma Esse aqui é o exemplo Minimalista Mas dá para generalizar Para uma classe de Exemplos muito maior Onde você consegue Provar as coisas Por exemplo Mas o importante Se eu tivesse O nosso O que está acontecendo O fato desse Exemplo aqui Ser resolvível Matemático Ser solúvel Matematicamente Assim Os nós Que estão acoplados Com o nó B Não interagem Entre si Então eu poderia ter Muito mais Hubs Muito mais Caras Muito mais Grupos Dá Sempre para resolver Enquanto As pessoas Que estão acopladas Com os hubs Não interagem Entre si O que na realidade Não acontece Se você Se você Dê um zoom Nessas redes Aqui Entre esses Nozinhos aqui Eles estão Conversando Então aí Esse caso Porque assim O problema Matemático Esse problema Matemático Ele vai ter Uma estrutura Que é quebrado Quando você tem Interação Entre essas Populações E aí Eu acho Que na verdade A técnica Que a gente usa Não dá Para resolver Esse problema Mas a gente Já estava feliz Que conseguiu Resolver Alguma coisa Obrigada Eu vou Só explicar Uma coisa Que dá Para aprovar E aí Eu vou Parar a palestra Também Que É Que senão Vai ficar Um pouco Excessivamente Técnico Eu vou Simplificar O problema De novo Eu tinha Eu tinha Dois hubs Vou estudar Um hub Só E vou Prometer Para você Que um dado Resultado Acontece Quando você Tem um hub Só E depois Vai faltar Argumentar Quando ele Está acoplado Então Vou estudar Um hub Só E as folhas Dele Concorda Esse aqui Seria a situação Minimalista Só do Grupo Vermelho Depois eu Teria só O grupo Azul E teria O grupo Do meio Porque lembra Que a gente Falou assim O que vai Acontecer É que o Grupo Vermelho Quando você Viu o filme Ele rapidamente Colou O grupo azul Rapidamente Colou E o grupo verde Rapidamente Colou E formaram Clusters E depois Eles tentam Conversar Entre si Então vamos Tentar entender O que acontece Dentro do grupo azul Ou dentro do grupo Vermelho Então eu Estou assumindo O que é o seguinte Que a frequência O hub Tem uma frequência Cada No cinzinha Tem outra Frequência A frequência De todos Os no cinzas São iguais É uma hipótese E aí O que eu vou fazer Eu teria que escrever As equações Não vou Te incomodar Com isso E aí Eu vou pegar Vou introduzir Uma nova variável Faço uma transformação De coordenada Que nada mais é Que para a coordenada É relativa Eu vou falar Que a coordenada Que eu quero estudar Agora É a fase Do no cinza Menos a fase Do rame Tá bom Então é uma fase Relativa Se você escrever As equações Dessa fase Relativa Você chega Nessa equação Aqui Aí vai ter Um certo F Um certo G Tem que trabalhar E vai ter Um F Um G Que o problema Dentro de você O que acontece É que essa equação Na verdade Acontece uma coisa Especial Essa é uma equação De Ricard Ela é uma equação De Ricard No plano complexo E as equações De Ricard No plano complexo Elas vem com Grupo de simetria Que é a ação Do grupo de módulos E como O F E o G São os mesmos Para todo O J Então o J É a fase De cada Oscilador Mas o F E o G Não depende Do oscilador Isso acontece Porque eu assumi Que as frequências São idênticas Porque se você Pensar um pouco Eu estou te falando Você tem uma equação De Ricard No plano complexo Você vai ter que Complexificar isso E Teria que ver Como isso dá Uma equação De Ricard É um outro problema Mas você trabalha Ela chega Numa equação De Ricard Você sabe Que a equação De Ricard Evolui Pela ação Do grupo De módulos E aí você Pensa um pouco A ação Do grupo De módulos No toro É uma ação Diagonal Então é o mesmo Elemento do grupo Que evolui Todas as fases Então aí você consegue Fazer o seguinte Você consegue Reduzir o seu Problema lá Que você começou Com N variáveis Porque cada nó Era uma variável Você vai conseguir Reduzir esse problema Para uma órbita No grupo de módulos E o grupo de módulos É Bom, aí teria que Definir que é o grupo De módulos Mas Eu estou num grupo De módulos Que mantém o disco Unitário e variável Então vai ser um grupo A três parâmetros Apenas Então O que eu quero dizer É o seguinte Aconteceu um milagre Que Sei lá É um milagre Acontece milagre Às vezes Que Esse problema Era super complicado Eu tinha N equações Era um problema Que eu não sonhava Resolver Simplificou o problema O máximo que eu consegui Aconteceu um milagre Que apareceu Um grupo de simetria E esse grupo de simetria Me permite Reduzir a dinâmica Toda para três variáveis E aí Tudo o que eu vou fazer É nessas três variáveis Então é isso Que eu estava falando Para vocês Vai ter a ação Do grupo de módulos Aí eu vou ter que pegar Pegar toda aquela Caixa de ferramenta De equações diferenciais Colocar nesse grupo De mobis Eu consigo provar Então esse é um exemplo Consigo provar Tudo o que eu preciso Consigo provar Que Eu perco Sincronização Depois eu ganho Sincronização Esse aqui seria o R Que é aquele parâmetro Que eu introduzi Que era importante E eu consigo Demonstrar o seguinte Conforme eu vou aumentando O acoplamento Esse aqui é o caso Determinístico Eu tenho uma transição Para R igual a 1 Se eu diminuir o acoplamento Eu tenho uma transição Para R igual a 0 E esse pedaço Aqui é instável O que vai acontecer Então aqui O sistema não sincroniza Então isso que eu falei O sistema Determinístico não sincroniza Mas dá para provar agora Para esse caso Inclusive pela ação Do grupo de mobis Se você colocar ruído Aquele ramo sincron Não é simples Então estou falando Que você sempre tem Sincronização Então é mais ou menos O que está acontecendo Ali naqueles muitos grupos O sistema ele vai O ruído vai tentar Sincronizar os grupos E ele sincroniza o grupo Para qualquer valor de ruído E vai aparecer Esse ruído crítico Agora da interação Dos grupos Aí teria que fazer Uma outra teoria Tentar entender Como esses grupos interagem E o que eu prometo Para vocês É que dá para fazer isso Dá para construir Essa teoria Deixa eu já Ir para o slide dela Dá para você Achar as equações Que determinam A interação dos grupos Onde esse Z aqui É o parâmetro de ordem Que era R Eu decompuso O parâmetro de ordem Em forma polar Isso aqui é a forma Complexa dele Estou falando assim Que se você trabalhar Ainda utilizando Essa teoria De grupo de mobis E tal Não sei o que Se consegue achar A equação diferencial No limite agora De tamanho do sistema Vendo para infinito E aquele beta Muito grande Aquele R R e R e teta Eles vão obedecer Equações diferenciais Que são o limite Do processo Que são essas equações Aqui Onde esse F É um campo de ricate Porque o sistema É a equação de ricate E aí daqui Dá para você fazer Toda uma análise Matemática E provar Que o sistema Vai sincronizar Aí começa Começa um problema novo Que é entender Essas equações Voltando aqui Essas são as soluções Do que a gente viu Se você resolver Aquelas equações Você consegue explicar Essa curva vermelha E aí você fecha o problema Mas sumarizando Então o que a gente viu Sem muito detalhe E mais assim Mais simulação E mais Mais discussão O que a gente viu É que Se você pega Um sistema determinístico Nessa rede Meio complicada Tá com muitos ramos O sistema determinístico Não sincroniza Você põe Uma força aleatória ali Essa força aleatória Ela tem a habilidade De sincronizar A rede como um todo Isso fecha Um paradoxo Que existia Nessa literatura Que O pessoal pensa Por que será Que a natureza Evoluiu Para ter uma estrutura Que impede Sincronização Mas não Essa estrutura Na verdade Ela facilita A sincronização Se você levar em conta Forçamento aleatório Tá bom Então foi um prazer Estar com vocês Muito obrigada Tiago Gostei muito Não sei se Alguém tem alguma pergunta Eu tenho Uma pergunta Eu fiquei curiosa Com uma coisa Você estava Você estava falando Que você tinha Você estava escutando Né? Sim, sim Super bem Tá, tá Você estava falando Que, por exemplo Você tinha Esse modelo Com esses dois hubs Que tem Que meio que Modela redes Mais largas Né? Serve como Como referência Para essas redes Mais largas E aí você disse Que quando Você tem Por exemplo Elementos entre si Que estão Conectados É um pouco A análise matemática É um pouco Mais complicada Ou não está feita É, não Assim Eu não sei fazer Até onde eu sei Ninguém sabe Porque, assim O problema É bem É É Digamos assim Ó É Foi exatamente Isso que eu disse Entendo perfeitamente O O problema Ele aparece Aqui Quando Nesse monte De simplificação Que eu falei Quando as frequências São iguais E tal Você teria Isso aqui Você teria Você chegaria Nessa equação Mas se você Tivesse Acoplamento Entre Aqueles nós Da folha Né? Então assim Você tem Acoplamento Entre dois nós O sistema Já não obedece Essa equação Tá E isso Isso mesmo Para quando você Tem um hub só É Por exemplo Sem nem ter interação Exato O problema já aparece Tá E não tem Absolutamente Nada feito Para isso? Até onde eu sei Não Assim É um problema É um problema Que todo mundo Quer resolver Muito legal Muito obrigado Tiago É um prazer Tem alguma pergunta Se é mais curiosa Não sei Sei lá A topologia A forma do grafo Joga algum papel Na sua análise? Ah sim É Sim Então Deixa eu ver Se eu tenho Assim Essa análise Ela sempre Pode ser feita Ela sempre Pode ser feita Para grafos bipartidos Ou grafos Que tem Esse estilo aqui Então assim Vamos Deixa eu tentar A topologia Que a coisa Pode ser provada Digamos Seria uma coisa Assim Seria possível Provar Para quando você Tem um hub azul Com as folhas Então eu vou desenhar Seria o conjunto dele Aí você teria Um hub vermelho Com as folhas Você poderia ter Um hub laranja Com as folhas dele E você poderia ter Digamos Um hub Pink Com as folhas Isso aqui Eu estou tipo Desenhando o diagrama De Venn Que significa que Nessa intersecção aqui Os nós vão interagir Com o azul E com o pink Nessa intersecção aqui Esse grupo Vai interagir Com o pink Com o azul E com o vermelho Mas o grafo Tem que ser sempre Tipo o diagrama De Venn Então poderia ter Vários hubs E tal O problema Ele começa Assim O problema Talvez A parte interessante Começa Quando você tivesse Coisas assim Ciclos Então Para ciclos A gente não sabe O que fazer Isso tem a ver Com se você Destrói a ação Do grupo de modos Aí Às vezes Dá para fazer Alguma coisa Porque você pode Provar Que a dinâmica Resultante Está numa variedade Atratora E com variedade Atratora Persiste A perturbação Então se for um ciclo Bem pequenininho Mas aí já Não é tão interessante Porque o ciclo É muito pequeno Mas é E deixa eu te perguntar Isso que você está falando Esses problemas Seriam Dinâmicos Ou você Sei lá Estou aqui falando Ou você acha que Sabendo Teoria de grafos E essas Essas coisas Topológicas De grafos Juntando Essas duas coisas Você conseguiria Sei lá Analisar Entendi 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 Uma pergunta super legal É O problema é dinâmico Você não tem Tipo assim Falta Falta Digamos assim Sistema dinâmico Porque No fundo No fundo O que aconteceu aqui É que só deu para resolver Só deu para achar Essas equações Porque o problema Digamos assim É dinamicamente Degenerar Então Por exemplo Mesmo nesse Nesse problema aqui Que era super simples Assim super simples Que eu digo Ah Eu estou escrevendo Aqui Nesse problema aqui Nesse problema Que eram as folhas Todas idênticas Então Eu fazer essa Transformação de variável Vou cair nesse negócio Nessa equação Que eu falei Que é uma equação De Ricardo Então Aí como era o mesmo F e o mesmo G Deu para escrever A ação do grupo Se não for o mesmo F e o mesmo G Aí já não Não tem grupo Não tem nada Aí você vai ter N variável Se não tem redução Então 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 o problema É dinâmico No caso de distribuição É que eu não Entrei em detalhe Mas no caso No caso Que se eu tivesse Por exemplo Assim Frequências E vários grupos E tal Que eu faria Eu escrevo Eu escrevo O grupo O grupo de Ricardo Passa para De YouTube Que bom Não lembro Do nome do palestrante Nicolás Liberinsky Certo Perfeito Bom Tiago Obrigada Tchau 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 Tchau